Pumba! Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu. E hoje trago-vos aqui uma coisa que eu habitualmente não costumo falar, mas vou aproveitar já que recebi esta semana, e vou aproveitar para falar sobre esta pulseira que faz exatamente o mesmo que faz o Smart Watch. No entanto, tem as dimensões muito mais estreitas, muito mais compactas, e nesse caso é mesmo atribuído como sendo uma pulseira. Ora, como poderão ver aí através da imagem, essa parte azulada é onde vai estar o vosso ecrã, o vosso display. Se eu carregar aqui, poderão ver que tem aqui esta imagem, e é nesta zona que irá ter tudo o que nós queremos visualizar. Eu passo então a referir que esta compra foi feita no site da Banggood, como já é hábito meu comprar tudo no site da Banggood, comprei por cerca de 30€, e é a versão chinesa. A versão chinesa significa que esta pulseira que eu aqui tenho vai ter duas línguas que poderemos optar. Ou temos a versão, obviamente, chinesa, como poderão ver aqui, está em chinês, tudo o que aqui está é em chinês, mas no entanto não tem qualquer tipo de problemas ou qualquer tipo de obstáculos, porque caso eu queira alguma coisa desta pulseira, posso também visualizar no meu telomóvel, peço desculpa. Portanto, temos aqui a app no nosso relógio, e a app é a Mi Fit, que eu vou passar então a abrir e mostrar-vos. Portanto, esta é a aplicação. Tem tudo o que nós necessitamos saber. Está aqui várias coisas, o perfil, etc, etc, etc. Não vou explorar muito isto, que também não está focado, mas não vou explorar muito esta situação, porque depois vocês então poderão aprofundar os vossos conhecimentos da app que a Xiaomi nos presenteia. O que eu queria só simplesmente referir é que esta Mi Band 4 vem nestas duas línguas. Eu inicialmente fiquei assim um bocadinho preocupado porque só tinha a versão em chinês, mas pronto, quis comprar o relógio logo assim que ele saiu no mercado. Mas no entanto, depois de alguma pesquisa, fiquei a saber que ele também poderia ser em inglês, se nós tivermos o nosso smartphone em inglês. Se estivermos em português, ainda, ainda, refiro que ainda não é possível termos a nossa pulseira em português, ou noutras línguas, se não em chinês e inglês. Mas, se tudo se comportar como se comportou com a Mi Band 3, com certeza no futuro, se calhar até muito mais cedo do que eu estou à espera, esta pulseira vai estar também com a nossa língua em português. Ora bem, o que é que eu queria dizer mais? A pulseira tem uma autonomia bastante boa em relação à Mi Band 3, tem uma autonomia muito boa, posso dizer que há 7 dias, ora até tenho aqui a aplicação, vou aproveitar. Portanto, foi carregado há 5 dias atrás e tem 72% de bateria. Poderíamos dizer que esta bateria ou esta pulseira vai ter uma capacidade, pelo menos com as aplicações que eu tenho instaladas aqui, com a ligação ao smartphone, muito perto das 3 semanas, o que é excelente. E pronto, basicamente, não queria aprofundar muito mais isto, este vídeo. Isto é só simplesmente para vos mostrar a Mi Band 4, não é uma área que eu estou totalmente à vontade, é tecnologia, mas é uma tecnologia que com certeza há aí outros canais de YouTube muito mais interessantes do que este vídeo. mas pronto, é uma opção que eu simplesmente queria mostrar-vos uma pulseira que está aí muito na moda, que é a Mi Band 4. Uma compra que eu fiz no site da Banggood comum, é já há hábito meu, comprar tudo na Banggood. E custou-me cerca de 29€ e qualquer coisa. Com os portos, ficam muito perto dos 31, 32€. Já traz o carregador, o carregador é esse por USB e pronto, basicamente é isso que eu vos queria mostrar aqui, nada de muito demorado, mas acho que é uma compra, apesar de ser a versão chinesa, acho que é uma compra que vale a pena. A versão internacional, neste momento, é um pouco mais cara. Se nós estamos em erro, anda perto dos 40€. Há aí outras opções, por exemplo, na Amazon. Na Amazon está a 30€ a versão internacional, mas depois vamos uma ripada de alfândega e ele salta para 50€. Mais coisa e menos coisa. Pronto, era isso que eu vos queria trazer aqui. Um aviso também para quem queira comprar a Mi Band e que não se importe, da mesma forma como eu, em que isto esteja em chinês. Portanto, este display aqui, se eu vos passar a mostrar, vou tentar focar, este display aqui, dá-me toda a informação, os passos, as horas e também está em inglês. Portanto, este primeiro mostrador está em inglês e assim, sendo, já tenho toda a informação que eu quero. Se eu quiser mais alguma informação, vou à app, vejo pela app e tenho o resto da informação que eu queira e que também no início e nos primeiros dias é muito giro, muito interessante estar a mexer nestas coisas todas, mas depois com o passado dos dias, com o passado das semanas, isto basicamente é só para vermos as horas e também darmos os alertas que recebemos no telemóvel e pouco mais. Pronto, basicamente é isso. Um abraço a todos e obrigado por assistirem mais neste vídeo. Tchau, tchau.